A grande questão que eu me coloco tem a ver com outra questão. Como todos nós, ou alguns nós sabemos, existem 16 milhões de bilhetes vendidos por ano em Portugal. Infelizmente é um número que não tem crescido ao nível daquilo que nós desejaríamos, mas essa é a realidade. Dos quais, desses a 6 milhões de pessoas, única, exclusivamente por volta de 2%, 2,5% nos melhores anos, vêem filmes portugueses. E isto, no meu ponto de vista, é que é dramático. Porquê que é dramático? Porque é uma exceção no panorama europeu. Ou seja, a maior parte dos países europeus têm níveis, digamos, de cota de mercado para o cinema nacional muito superior ao cinema português. E eu acho que esta questão tem que ser resolvida urgentemente. Até mesmo por razões económicas. A minha pergunta que eu ia fazer há pouco, quando referi estes dados, era o seguinte. E prendo-se com a primeira pergunta que eu fiz, a questão do cinema, doutor. Não está o cinema... Eu vejo este filme, a Bélio Vabraza, eu estive entretido durante aquele tempo todo. Achei piada. Até pensei isto, podia ser falado de uma língua qualquer. Português, inglês, francês. Tinha sempre piada. E estava bem feito, e com standards de qualidade internacional, etc. Mas este filme, se viesse de Hollywood, de certeza que tinha mais espectadores. Porque parece-me que o cinema português está um pouco afetado negativamente pela ideia de que é todo cinema de autor. E as pessoas já não vão, nem sequer se mexem para ir nem ver. Não há uma questão de imagem. Desculpa, o cinema de autor daquele cinema, o ecrã fica todo preto. Estás a ver. E as pessoas já não vão, porque se calhar é o filme desses. Vamos ver. É assim, eu acho que... Vamos ser um bocadinho rigorosos nestas questões. É assim, eu acho que... Há aqui alguns equívocos, no meu ponto de vista, relativamente a esta questão de cinema de autor e cinema comercial. É óbvio que para mim... Eu pergunto-me, por exemplo... O Hitchcock nunca escreveu um argumento. Ele era o autor ou não era o autor? Quer dizer, é que às vezes há muita confusão. Porque houve... O problema é que se gerou, nos anos 50, nos anos 60, uma tendência europeia em que concentrava no realizador todo um conjunto de funções que, tradicionalmente, no cinema, eram exercidos por pessoas diferentes. O realizador passou a ser argumentista, passou a ser produtor e realizador ao mesmo tempo. E, portanto, considerado autor. Isto, como é evidente... Exatamente. Isto, como é evidente, teve vantagens, como é óbvio, em alguns casos, mas teve muitas desvantagens noutros. Porque nem toda a gente é capaz de fazer tudo bem. A questão é a seguinte. Todos os filmes que são distribuídos comercialmente são cinema comercial. Porquê? Porque as pessoas pagam para hoje em ver. Agora, podem é, e não há mal nenhum nisso, que haja filmes que tenham, digamos, uma vontade de comunicação com franjas público ou públicos mais reduzidos. Existe a todos os níveis, em todo lado. Existe na literatura, existe na música. E não há mal... A gente tem é que saber o que é que está a fazer. Há um mercado para isso. Exato. Há um mercado para isso. Só que não são, provavelmente, de milhões de pessoas. São só 3 mil ou 4 mil. Mas a gente tem que saber, digamos, nós temos que saber o que é que estamos a fazer para quem é que estamos a falar. Não estou agora a falar aqui da política do Estado, que, no meu ponto de vista, devia ter outros pressupostos. Estou a falar da vontade de cada um. E não há mal nenhum nisso. E, portanto, não há problema nenhum em que haja filmes que façam 3 mil espectadores e haja filmes que façam 200 mil ou 300 mil ou 400 mil. Há problemas é que, se depois houver um desequilíbrio tal, que leva a que nós tenhamos esta cota de mercado tão insignificante. Ou seja, que a nossa língua, que a nossa realidade social e política, etc., não esteja tão representada como devia estar nos ecrãs de cinema nacionais. E que não nos fizesse refletir sobre nós próprios. Porque o cinema, além de entreter, também serve para refletir. Mesmo um filme como Abelio Paparazzo, e eu disse isso e sou claro relativamente a isso, é assim, eu fiz este filme porque era, no meu ponto de vista, apesar de num tom ligeiro de comédia romântica, que é um método, uma maneira de refletir sobre uma realidade portuguesa muito própria. que é uma espécie de jet 6, que nem a jet 7, ou jet 8, ou sei lá o que é que é, em que toda a gente faz de conta que é importante e ninguém é importante, porque é tudo muito forrefato e não há substância absolutamente nenhuma, e que se reproduz a si próprio, tal como aliás está aqui nestes comentários. E depois, é verdade que há razões económicas para isso, é evidente que há pessoas que vivem disso, e que são forçadas provavelmente a fazer esse tipo de coisas, absolutamente. mas não significa que nós estejamos de acordo com isso.